Luiz Inácio, tem a Mello com Francisco Falcone aqui, ó Lentamente as águas vão baixando Mas... E a mulher vai encarar mesmo Cuidado É melhor esperar mais um pouco Tá baixando Mas é melhor você esperar Porque você pode ficar num buraco com criança pequena Não é conveniente Na nossa rua piquilhada os carros Acontece... Já fala... Ali é complicado No comecinho ninguém sobe Peraí Não vai ficar Não vai ficar